Os esportes, apresentação, Vieira Júnior. É comigo, São José, alô, ouvinte da rádio CBN Vale, muito boa tarde, está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta sexta-feira, sextou em São José, dia doze de fevereiro de dois mil e vinte e um, pra todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet, no www.cbnvale.com.br. E por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube, o Parada dos Esportes anos cinquenta e sete. Uma criação, uma idealização do nosso querido, amado mestre, Alberto Simões. O professor Alberto Simões, que tanta falta faz ao nosso convívio, professor Alberto Simões, de tantos comentários, de tanta opinião, de transmissões esportivas, de tantas aulas que ele ministrou de história pra tanta gente aqui em São José dos Campos e no Vale do Paraíba. Saudade do Alberto, viu? O Parada dos Esportes, começando, como sempre, recheadaço de muita informação pra você, aqui na rádio que toca notícia e, claro, toca de primeira, agora com o Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem o Paulo Roberto de Paula e o seu comentário. O comentário de hoje é de Paulo Roberto de Paula. Daqui a pouco, a equipe do Parada dos Esportes presta a sua homenagem ao nosso ex-companheiro de imprensa e ex-prefeito da cidade, vereador, comerciante, carnavalesco, radialista, enfim, o José Luiz de Almeida que nos deixou nesta madrugada aqui em São José dos Campos, a equipe Parada dos Esportes vem homenageando o José Luiz de Almeida. Daqui a pouco também tem um bate-papo com o atual presidente do Conselho Deliberativo do São José Esporte Clube, o Agostinho Plaza, já está por aqui a partir das quatro e meia, bate-papo com ele, falando sobre o São José aqui dentro do Parada dos Esportes. Daqui a pouco também tem o Valtencir Vicente, o melhor de todos, atualizando as informações da Águia do Vale, claro, falando sobre a o São José Esporte Clube com o nosso querido Agostinho Plaza. Esse é o Parada dos Esportes que fala em nome da maior linha de patrocinadores agora aqui na CBN Vale ou Parada dos Esportes falando em nome de Padaria Flor de Pê, dois endereços pra melhor atendê-lo, uma unidade no Jardim Aquários, outra no... é uma no Jardim Aquários, a outra mesmo? De a pouco eu falo. Esqueci, eu esqueci a onde, esqueci de pegar o meu papel. Tem também a nossa central das antenas na Rua Rubião Júnior, 316 no centro e Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac, poupa legal a Vinac Consórcios, acesse vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes chegando com a apresentação de Vieira Júnior, a produção do Parada é de Chaga Júnior e Celso Gomes, direção artística do Parada, é do Parada e da Rádio CBN, é de Paulo Lima, o Bom Cabelo, na técnica central ele, Edson Show Ramiro, tá feliz na vida, chegou o Crespo no São Paulo, que beleza, direção geral, José Geraldo, Amoroso Jorge, Rádio CBN Vale, sete, cinco, zero, quase hein, Rádio CBN Vale, sete, cinco, zero, M, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. Na central das antenas você encontra toda a linha de produto Century, antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet, fio cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número trezentos e dezesseis, no centro de São José dos Campos. Telefone três nove quatro um cinco oito cinco três. E aí, qual o seu sonho hoje? Comprar um carro novo e colocar o pé na estrada? Viajar e conhecer o mundo? viver momentos inesquecíveis e conquistar o seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama. A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça. Vinac Consórcios, há quarenta anos, realizando sonhos. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade, troca de óleo e filtro e produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes, atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número mil trezentos e setenta, na Vila Maria. Telefone três nove dois três quatro quatro nove nove. Vale Lubrificantes. CBM CBM Parada dos Esportes Muito bem, estamos de volta com o Parada dos Esportes aqui pela sete cinco zero AM, a CBN Vale pra todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra Mantiqueira e também a gente tá de volta pra falar de padaria Flor de Pê, dois endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Jardim Aquários e Jardim Paraíso. Jardim Aquários e Jardim Paraíso. Jardim Aquários e Jardim Paraíso. Alô Fernando, alô Renato. Grande abraço pra vocês e também em nome de Central das Antenas, tudo pra sua TV, tudo em produto century. O Arrubião Júnior trezentos e dezesseis no centro da cidade, além de Vinac Consórcios. Quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. Meu caro Ed Show Ramiro, vamos começar bem, vamos começar legal e bacana o nosso Parada, vamos começar com opinião aqui no Parada. Parada dos Esportes. Opinião. E a opinião no Parada de hoje, ela chega com o Paulo Roberto de Paula. Diz aí, Paulo Roberto, boa tarde pra você. Olá, Vieira Júnior. Olá, meus amigos do Parada dos Esportes, a nossa CBN Vale. Muito boa tarde. Uma tarde que a gente gostaria de nos estar passando, mas a vida, ela é pródiga, né? Nessas situações, em alegrias e tristezas e hoje, lamentavelmente, é uma tarde muito triste, de uma sexta-feira muito triste, em função do passamento de um grande amigo de todos nós, da crônica esportiva que nos deixou na noite de ontem. Eu me refiro ao José Luiz Carvalho de Almeida. José Luiz de Almeida, meu companheiro de tantas e tantas jornadas esportivas, meu comentarista durante muito tempo, a Rádio Clube, depois Bandeirantes, companheiro de outras paragens. Realmente uma pessoa a quem a gente tinha uma estima toda especial. Mas Deus sabe o que faz, na sua infinita bondade, ele deu o melhor para o José Luiz, que vinha sofrendo de uns tempos para esse internado, realmente com pouca possibilidade de retorno, por mais que a gente rezasse, orasse, mas Deus entendeu ser melhor levá-lo e levou o José Luiz, a quem eu tive o prazer de denominar ele como José do Povo. Ele que, além de ser empresário, bem-sucedido, ele foi político em São José dos Campos, foi vereador, foi presidente da Câmara, foi também prefeito municipal durante o período, na saída do então prefeito Joaquim Vicente Ferreira Benvilacqua, quem assumiu a prefeitura, foi o nosso queridíssimo José Luiz, que nos deixou. Deixa realmente uma tristeza muito grande, mas como diz alguns, tristeza sim, saudade sim, aliás, tristeza não, mas como não estar triste na perda de um amigo nosso como José Luiz. Mas, vida que segue, e é a vida seguindo, a gente espera ser um ano que vem, nos próximos dias começar a falar só de esportes, e o José Luiz foi ligado durante tanto tempo ao esporte também, chegou a ser presidente do São José Esporte Clube, durante um momento conturbado do São José, realmente que vivia dificuldades mil naquela oportunidade, muito mais do que hoje, né? Ele sofreu a grúria de ser presidente do São José naquela oportunidade. Enfim, vida que segue. Vieram um abraço a você, um abraço aos amigos da CBN, dizendo que a vida segue, e a gente com otimismo olhando sempre pra cima, e agradecendo a Deus pela vida. E a semana que vem a gente fala muito mais de futebol. Que Deus receba José Luiz Almeida. Valeu, Paulo Roberto de Paula, você vê que o Paulo tá até com a voz meio embargada, amigos, né? E é sempre triste uma notícia como essa. E tô só complementando o que o Paulo disse, até porque na sequência vem aí a homenagem dos nossos integrantes da equipe, alguns dos nossos integrantes da equipe, pelo menos os principais deles, vem aqui homenageando o José Luiz de Almeida. O José Luiz de Almeida faleceu na noite de ontem, madrugada de hoje, em São José dos Campos. Aos setenta e seis anos, a causa-morte não foi informada, pelo menos até então. O José Luiz de Almeida, ele foi jogador do, então, Esporte Clube São José, na década de setenta, e também figurou na política, em oitenta e dois, como disse o Paulo de Paula, enquanto vereador e presidente da Câmara Municipal, também foi prefeito de São José dos Campos por nove meses. A posse no cargo se deu após Joaquim Bevilacqua e Fernando Risse, prefeito e vice, respectivamente, na época, se candidatarem a deputados. Na imprensa, ele atuou como radialista nas rádios Clube Piratininga, Rádio Bandeirantes também. Também foi responsável por entregar o centro poliesportivo João do Pulo, na zona sul da cidade. O velório do José Luiz de Almeida começou às dez da manhã, aconteceu até agora, e há pouco, às quatro e meia, na sala quatro da Urbana. O enterro aconteceu no cemitério municipal Padre Rodolfo Comorec, agora há pouquinho, no centro da cidade. Então, como homenagem ao José Luiz de Almeida, os nossos comentaristas, os nossos integrantes da equipe Parada dos Esportes, deixaram suas mensagens para ele e, no momento de solidariedade e a família, e respeito a família também, e respeito a você, ouvinte, hoje um programa diferente, um programa especial, pelo menos nessa primeira parte, em homenagem ao José Luiz de Almeida. Todo programa, é óbvio, em homenagem ao José Luiz de Almeida e toda a sua família, mas essa primeira metade, principalmente, com a passagem do José Luiz de Almeida e também os nossos comentaristas, falando sobre o amigo que nos deixou nesta madrugada. Primeiro, o eclético Antônio Carmo chega para falar do José Luiz de Almeida. Você ouve agora, aqui na CBN Vale, quatro e dezenove. Boa tarde, Vira Júnior e amigos do Parada dos Esportes. Pois é, Vira. Apareceu na noite de ontem, madrugada desta sexta-feira, o nosso companheiro José Luiz Carvalho de Almeida, que fez parte da nossa equipe do Parada dos Esportes. Foi integrante da equipe durante um bom período, nos anos 80, anos 90, comentarista, sabia tudo de futebol, ex-jogador, ponto esquerdo, eu não vi jogar, quem viu jogar disse que era muito habilidoso, chamado de canhoto. Depois, acabou vindo para trabalhar na rádio. Tive o prazer de trabalhar com o José Luiz, dividir os comentários com ele dos Jogos do São Zé, do Campeonato Paulista que a gente fazia, nos anos de 1996, 97. O José Luiz tinha sido prefeito de São José dos Campos, ali pelos anos 80, né, um mandato tampão. E também foi presidente do São Zé em 2001. Acreditou que podia mudar a história do São Zé, mas viu que era muito difícil. E ficou quase, nem um ano acabou renunciando, né? Aí voltou o Pedro Ives Simão. José Luiz era uma pessoa muito bacana, um carnavalesco de mão cheia, que fez da escola de São Bonito da Vila, campeoníssima em São José dos Campos, quando tínhamos o carnaval na cidade. Gente do bem, gente bacana. Então, fica aqui a nossa saudade, falando do José Luiz Carvalho de Almeida. Vai fazer falta para todos nós o Zé do Povo, que realmente foi um amigo, uma pessoa que nós tivemos o prazer de conviver, trabalhar e em outros lugares também aí, com muito prazer. Fica aqui o nosso abraço para a dona Amanda, viúva agora do José Luiz Carvalho de Almeida, para a família e vá com Deus, Zé Luiz. Vai se juntar àqueles nossos amigos que já estão lá em cima, junto de Deus, seguindo o trabalho do nosso Pará dos Esportes. Valeu, Antônio Carmo. Você vê também, Antônio Carmo, com a voz, com aquela voz trepidante do Antônio Carmo, até porque o momento é de tristeza pelo amigo que se foi. E o Carmo aí falando, deixando o seu comentário, deixando o seu abraço para o José Luiz de Almeida e para os amigos e familiares. Quem também falou? O nosso querido Chaga Júnior. Chaga Júnior, a repórter da melhor qualidade, trabalhando incansavelmente aqui na produção do Parada. Chaga Júnior também deixou sua mensagem para o José Luiz de Almeida. Você ouve agora no Parada 4h21. Olá, Vieira. Olá, meus amigos do Parada dos Esportes. Realmente, uma sexta-feira que a gente acorda com a triste notícia do falecimento do nosso querido amigo, companheiro, parceiro, José Luiz Carvalho de Almeida. Eu tive a possibilidade de trabalhar com o José Luiz na Rádio Clube, na Rádio Bandeirantes, algumas vezes na Rádio Piratininga também. E mais recentemente, né, eu tive a possibilidade de trabalhar pela Rádio Piratininga, na equipe de jornalismo, acompanhando o Carnaval. Ele esteve aqui. Ele esteve em Jacareí, né, eu estive ao lado dele, ao lado do Ângelo Ananias, enfim. Uma pessoa muito querida. E quando ele é rotulado como Zé do Povo, é porque realmente, quando a gente fazia jogos no Martins Pereira, por exemplo, dava para sentir e perceber e ser testemunha ocular de como era querido o nosso José Luiz Carvalho de Almeida pelos torcedores, amigos de imprensa. Enfim, realmente vai deixar muita saudade. Já há uma lacuna muito grande aqui da ausência do nosso José Luiz de Almeida. Ele descansa em paz e o conforto fica em saber que ele está na casa do pai, foi abraçado, recebido pelo Pai Eterno e está agora na sua plenitude da saúde. Nossos sentimentos amando a toda a família e a vida que segue. Um abraço, Vieira. Valeu, Chagas. Obrigado. Muito importante o seu depoimento neste momento. Importante a sua homenagem também para o nosso querido José Luiz de Almeida. Quem também deixou a sua mensagem, não poderia deixar de ser, o nosso querido Dirceu Plenamente. Ei, Dirceu Plenamente, hein? Sempre com alegria, sempre com bons trocadilhos o nosso Dirceu, mas hoje é momento de homenagem para o José Luiz de Almeida. E o Dirceu chega agora para falar aqui na CBN Vale 4h23. Diz aí, Dirceu. Amigos do Paraná dos Esportes, um dia triste para todos nós em razão do falecimento do nosso José Luiz de Almeida, o nosso querido José do Povo, que vimos brilhar como empresário, vereador, prefeito de São José dos Campos. Um grande carnavalesco, responsável pelo sucesso e títulos do União da Vila. Um grande carnavalesco da cidade. E também radialista, comentarista esportivo de credibilidade e respeito aos ouvintes e também aos torcedores. Outro dia, entrevistando o Zé, eu perguntei sobre sua grande saudade de vida e ele respondeu, o rádio. Zé foi um apaixonado pelo microfone, opinava, debatia, ponderava e era justo nas avaliações, mesmo sendo um fanático torcedor corintiano. E de lembrança, fica a última partida que ele comentou no rádio e foi ao meu lado, quando o Corinthians ganhou a Sul-Americana. Eu pude ver de perto a felicidade do Zé, comemorando mais um título do clube do seu coração. É a vida que segue. E a qualidade e caráter do Zé Luiz de Almeida fica na memória de todos nós. Por onde passou, só fez amigos. Então, Zé, vá com Deus. E lá no Paraíso, no Jogo dos Anjos, o Cláudio Brasil prepara os equipamentos para a narração do nosso professor Alberto Simões e agora comentários de José Luiz de Almeida, o Zé do Povo. Tem festa no céu a partir de agora. E nós seguimos por aqui. Bom, Dirceu, foi bem agora, hein? O Cláudio Brasil montando os equipamentos para o Alberto Simões narrar e o Zé do Povo, o Zé Luiz de Almeida, fazer os comentários. Olha que bacana. O Dirceu sempre vem com uma sacada legal e até neste momento o Dirceu trouxe um momento legal para a gente relembrar do nosso amigo Cláudio Brasil. O Alberto a gente sempre fala aqui, afinal de contas, por causa do Alberto estamos aqui, né? Por causa do Alberto. Há 57 anos o Alberto criou o nosso Parada dos Esportes. Bom, tem mais homenagem para o José Luiz de Almeida. Agora quem chega é o nosso querido, o Grilo Falante. O nosso comentarista que nunca perde a esportiva, o nosso Edson Fonseca. Ele chega também para homenagear o amigo José Luiz de Almeida. Aliás, o Fonseca era a nossa fonte de informação. Ele que... A gente tem um grupo aqui no WhatsApp do pessoal do Parada, dos componentes, dos integrantes do grupo do Parada. E o Fonseca ia nos atualizando que ele estava em contato com a família sobre a saúde do nosso querido José Luiz de Almeida. O Fonseca foi nos informando até que, infelizmente, veio a notícia fatídica, mas faz parte da vida. Diz aí, Fonseca. E aí, o seu adeus para o nosso José Luiz de Almeida. Diz aí, Fonseca. Olá, amigos do Parada dos Esportes pela CBN Vale. Vieira Júnior, um forte abraço. Mas que dia triste para nós do Rádio Esportivo aqui de São José dos Campos, essa sexta-feira, dia 12. Muito, 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 muito triste. Mas o José descansou. Estava internado, estava sofrendo, estava no Hospital Santos do Mundo. Fica o sentimento, os nossos sentimentos a toda a família. Um abraço à Amanda, esposa do José Luiz. A gente sabe que a vida segue. É triste, mas é muito triste mesmo. Só quem já passou sabe o quanto dói uma notícia dessa. O próprio Vieira Júnior, há dois, três meses atrás, passou uma situação semelhante, tá? E a gente sabe que dói e dói muito. Mas, como diz a minha esposa Isolina, saudade é o amor que fica. Vamos manter e teremos muitas saudades do José Luiz, assim como do Cláudio Brasil, do Alberto Simões, outros companheiros nossos que também já se foram. Mas o céu está em festa, somente com esses três aí. Com o Faustino também, Cláudio Brasil, o Alberto Simões e agora o José Luiz também, com quatro na verdade. Realmente está completa a equipe de esportes lá em cima também. Tá bom, meus amigos? Um abraço, fiquem com Deus. E força à Amanda, força aos familiares do nosso querido amigo José Luiz. Um abraço, amigos. Valeu, Fonseca. Você lembrou também dos nossos companheiros que já se foram. Valeu, Fonseca. Bela lembrança também. Agora, pra gente fechar, Paulinho de Carvalho. Paulo Roberto de Carvalho também deixou a sua mensagem para o nosso querido José Luiz de Almeida. Você ouve agora aqui na CBN Vale, quatro e vinte e oito. É, Vieira, amanhecemos hoje com mais uma perda irreparável, mais uma notícia muito triste, que traz dor ao nosso coração. Mais um amigo querido, o nosso José Luiz de Almeida, o Zé do Povo, que era Zé do Povo não só porque ele foi vereador, depois prefeito aqui em São José, mas o Zé Luiz sempre foi um cara muito ativo, participava do carnaval, era um cara que gostava do futebol, foi jogador, foi comentarista da Rádio Clube e é lá que eu guardo grandes lembranças do Zé Luiz, as viagens, os trabalhos que nós fizemos juntos na Rádio Clube. Ele era comentarista, eu era repórter, isso fim dos anos 80, início dos anos 90. Olha, muita dor, é só que eu posso descrever nesse momento, eu faço força para não chorar, mas o meu consolo e confiança está na palavra de Deus, que diz lá no livro do profeta Samuel, o meu choro não o trará de volta a mim, mas um dia eu estarei com ele. Abraço, Vieira, e fica o nosso pesar. Valeu, Paulinho, Paulinho de Carvalho, também passando pelo microfone da CBN Vale, deixando o seu carinho para o José Luiz de Almeida. E fica aqui o meu registro também, todo o carinho, Amanda, esposa, aos familiares do Zé do Povo, José Luiz de Almeida. 4h29 em São José dos Campos, antes da gente ir para o intervalo, tirando toda essa parte de homenagem ao José Luiz de Almeida, deixa eu só dar uma informação aqui do vôlei Taubaté, até porque o vôlei Taubaté está em mais uma final, hein? Ontem, vôlei Taubaté e Campinas se enfrentaram pela semifinal da Copa do Brasil de vôleibol masculino lá em Saquarema, no Rio de Janeiro. Em uma partida que durou quase três horas, ou melhor, três horas, o Taubaté venceu no tiebreak, o Campinas. Aliás, Taubaté e Campinas fizeram a final do Campeonato Paulista, onde o Campinas acabou sendo campeão. Agora, o Taubaté deu o troco na Copa do Brasil por 3x2. Olha para você ver como é que foi equilibrado. Parciais de 26x24, 25x21. O Taubaté abriu 2x0, depois o Campinas fez 2x2 com 21x25, 25x27. E aí no tiebreak, os selecionáveis do Taubaté fecharam em 15x12. O Taubaté agora vai em busca do tricampeonato da competição, só que a parada é indigesta para o lado do Taubaté. Vai enfrentar o Cruzeiro, nesse clássico aí entre Taubaté e Cruzeiro, já no vôleibol nacional. O jogo é hoje em Saquarema, nove e meia da noite, tá certo? Ponto final nessa primeira parte do Parada. Vem aí agora o repórter CBN, aqui na CBN Vale, já já voltamos. CBN, Parada dos Esportes. Sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021. O STF formou maioria para manter a obrigatoriedade do uso de máscaras em áreas públicas e presídios em razão da pandemia de Covid-19. O texto também determina o uso do acessório em locais como estabelecimentos comerciais, indústrias, escolas e templos religiosos. Em agosto, o ministro Gilmar Mendes derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro a trechos da lei que regulamenta o uso de máscara como medida de combate à doença. Morreu hoje, aos 92 anos, o ex-governador de São Paulo, ex-ministro Paulo Egídio Martins. Ele comandou o Estado durante a ditadura militar entre 1975 e 1979 e foi eleito indiretamente durante o governo Ernesto Geisel. A informação foi confirmada pelo governador de São Paulo, João Dória. A primeira pessoa que recebeu a vacina contra o coronavírus no Brasil, a enfermeira Mônica Calazans, recebeu hoje a segunda dose da Coronavac em São Paulo. Antes de receber a injeção, ela fez um apelo e pediu respeito para os colegas de profissão. Mônica revelou que foi alvo de ataques virtuais depois de ter recebido a primeira dose da vacina. O São Paulo anunciou a contratação do treinador argentino Hernan Crespo. O contrato é válido por dois anos. Ainda não há previsão de quando ele vai comandar o time em campo pela primeira vez. Nesse domingo, São Paulo contará com o interino Marcos Vizoli na partida contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Só na CBN você ouve o professor e filósofo Mário Sérgio Cortella com as reflexões do Academia CBN. Uma das coisas que mais falamos e desejamos o tempo todo dentro da nossa casa, da nossa nação, do nosso planeta, na humanidade, é a ideia de paz. De segunda a sexta, às 6h38 da manhã, no Jornal da CBN. E às 10h para 6h da noite, no Ponto Final CBN. E se você quiser aprender ainda mais com o professor Cortella, acesse cursodocortella.com.br A cidade serrana, não, a cidade de Serrana, é o nome da cidade, Serrana, no interior de São Paulo, vai começar a vacinar toda a população com mais de 18 anos na próxima quarta-feira. O Instituto Butantan escolheu o município para estudar a redução da contaminação pelo coronavírus com a imunização em massa. Serrana, que fica a pouco mais de 25 quilômetros de Ribeirão Preto, é a única cidade que vai ter a população maior de 18 anos vacinada em massa contra a Covid-19. O município do interior foi escolhido por apresentar alto índice de prevalência de infecções, como explica o médico Marcos Borges, diretor do Hospital Estadual de Serrana. Ela é uma cidade relativamente pequena. Um projeto desse, uma cidade muito grande, seria enviado. Ela tinha vários casos antigos, uma grande porcentagem. A gente acredita que isso é porque em Serrana, mais de 10 mil pessoas viajam todos os dias. Então, muito provavelmente, pela movimentação do Serrana, você tem uma grande quantidade de casos ativos e tudo isso, todos esses elementos, fazem-lhe a uma cidade ideal para fazer um estudo como esse. O estudo foi desenvolvido pelo Instituto Butantan. A vacinação vai ser da mesma forma que em qualquer outra cidade. A diferença é que os resultados serão acompanhados de perto, de forma constante, desde a realização dos exames iniciais, passando pelo momento da aplicação da vacina, até o acompanhamento de sintomas. O diretor do Instituto Butantan esteve em Serrana e deu mais detalhes sobre a pesquisa inédita no Brasil. Aqui pretende, além disso, avaliar a transmissão da doença, permite avaliar aspectos indiretos relacionados à vacinação, adesão de vacinação, aceitação, reações adversas não identificadas até então, efeitos sobre a economia do município. A cidade foi dividida em quatro setores e a população será vacinada em datas diferentes para comparar os efeitos da Coronavac nas regiões. Os moradores serão orientados em qual região da cidade que eles devem se vacinar através de um cadastro. A expectativa é de que em dois meses a vacinação seja concluída. Os lotes da vacina serão exclusivos para esse estudo e não interferem na distribuição para as outras cidades. A aplicação da primeira dose começa na próxima quarta-feira e vai até o dia 13 de março. De Ribeirão Preto, Michele Souza. Não adianta nem fingir que não pensou em mim hoje. Eu, o sonho da casa própria. Quer que eu pare de aparecer assim, de hora em hora? Então me faz virar realidade. Seu apartamento novo de 150 mil sai por apenas 180 parcelas de 1.013 ao mês. Confira as melhores condições em embracon.com.br. E aí, puf, eu viro realidade. O seu sonho da casa própria pede consórcio. Deixe a Embracon cuidar dele. Comida Caseira Comida Caseira Hum, Roma Restaurante Self Service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante De segunda a sábado É logo ali, Rua Paraibuna 237 Rua Paraibuna 237 Fone 3942-8362 3942-8362 Roma Restaurante Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos Em São José dos Campos E aí, qual o seu sonho hoje? Comprar um carro novo e colocar o pé na estrada? Viajar e conhecer o mundo? Viver momentos inesquecíveis e conquistar o seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama? A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça Vimac Consórcios Há 40 anos, realizando sonhos Na central das antenas, você encontra toda a linha de produtos Century Antenas parabólicas e para UHF Celular rural e internet Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade Rua Rubião Júnior, número 316 No centro de São José dos Campos Telefone 3941-5853 Conheça as montagens de estudar na Escola Politécnica Brasileira Cursos técnicos e profissionalizantes 100% online Com certificação reconhecida em todo o território nacional Com todas as certificações Biblioteca digital Testes de aprendizagem Preparação para o mercado de trabalho Informações pelo site PolitecnicaBR.com.br Ou pelo WhatsApp Doze nove oitenta e um doze noventa e dois trinta e oito Curta a nossa página no Facebook Politecnica Underline Baile do Paraíba CBN CBN Parada dos Esportes Ufa! Estamos de volta E sem perder tempo Que já foi bastante Quatro e trinta e nove A gente vai acionar o nosso repórter Volta em Sir Vicente O melhor de todos Para atualizar as informações do São José E já na sequência A gente já vai bater um papo com o presidente Do Conselho Deliberativo do São José Esporte Clube O Agostinho Plaça Que já está aqui em nossos estúdios Alô Volta em Sir Vicente De onde estiver Se estiver Deixa cair Volta em Sir Achei que você não vinha hoje Volta em Sir Que demora hoje Volta em Sir Boa tarde Ah boa tarde Vieira Júnior Mas uma demora justificável Afinal de contas Hoje nós precisávamos falar Do José Luiz de Almeida Que nos deixou Como os companheiros já disseram O Paulo Roberto Lembrou bem Caminhava para isso Infelizmente chegou a hora Da partida dele Como Dirceu plenamente Lembrou Em vários jogos Várias transmissões E aí quando ele se lembrou Da escala com Alberto Simões Narrando José Luiz de Almeida Comentando Cláudio Brasil Na coordenação técnica Muitas vezes o repórter da equipe Era eu Então dá para dizer três coisas Depois de tudo que foi dito Muito bem colocado por aqui Elogios merecidos Mais três detalhes Que considero interessantes O José Luiz de Almeida Sempre soube trabalhar Bem com os jogadores Perguntem por exemplo Ao Márcio Bittencourt Que surgiu no São José E ficou famoso Como volante do Corinthians O José Luiz de Almeida Era muito bom Nas discussões Ele sabia Defender pontos de vista E ao mesmo tempo Fazia com que as discussões Chegassem a um ponto De crescimento Sabia conversar É bom ficar discutindo Temas com o José Luiz Almeida E outro detalhe também Que considero interessante E é bom lembrar E serve de exemplo Continuará servindo de exemplo Para a sequência e sequência Dos anos da Águia do Vale Ele foi presidente do São José Quando ele viu Que não poderia fazer aquilo Que o São José precisa Ele pediu licença Passou a bola Numa boa Não ficou Amarrando o clube Enterrando o clube Como muita gente faz Do São José Os caras derrubam o time Para a quinta divisão E continua lá Viu Vieira Os caras não largam De vez em quando Ah tem cara Que não larga o osso não Viu Valtenci Valtenci Mais uma vez Bela homenagem sua também Corroborando com o que disse Os companheiros Na primeira parte do programa Voltenci Hoje está tudo Tudo atrapalhado Hoje está tudo Hoje é sexta-feira De carnaval O pessoal já está em ritmo De carnaval Mesmo não tendo carnaval Mas mesmo assim O pessoal está no ritmo Quatro e quarenta e dois O que dá para atualizar De informações do São José Para depois a gente Entrar de cabeça Aqui com o Agostinho Plaça Voltenci Então só resumindo Vieira Nenhum nome de contratação Foi confirmado hoje Tudo aquilo que a gente Já falou durante a semana A única novidade É que ficou definido O quarto time Dos quatro jogos treinos O primeiro era contra São Bernardo Futebol Clube No dia 20 Aí vieram mais dois Anunciados ontem Com o Santo André No dia 17 E o Mauá No dia 24 E o quarto e último Jogo treino Será no dia 27 Um sábado Pela manhã No estádio Martins Pereira Contra o Rezende Que se prepara Para mais um campeonato Da primeira divisão Do Rio de Janeiro O Rezende do Nunes Aquele centroavante Que foi do Red Bull Mas durante a semana Que vem Mais tarde A gente fala sobre isso Viu Vieira Tá certo São Bernardo Santo André Mauá e Rezende Os quatro jogos treinos Do São José Já marcados Para o Ricardo Costa Poder treinar Essa equipe Testar essa equipe Para a estreia No Paulistão Agora quatro e quarenta e três Meu caro Voltenci Vicente Aqui nos estúdios Da Rádio Piratininga A gente está recebendo O presidente do Conselho Deliberativo Do São José Esporte Clube Agostinho Plaça Conhecido aqui na cidade Principalmente nos últimos tempos Envolvido com o esporte De São José Muito associado Ao futebol feminino Estava sempre lá Ajudando de todas as formas E agora Assumiu a presidência Do Conselho Deliberativo Até de forma De surpresa Para nós aqui Quando o César Trunkel Disse que estava se afastando Por um ano De licença Para fazer pós-graduação Assim disse ele Agostinho, boa tarde Prazer recebê-lo aqui No Parada dos Esportes Na CBN Vale Muito prazer Pelo convite Prazer em estar aqui presente Mas antes Eu queria falar Do nosso amigo José Luiz Eu conheço ele Há 34 anos Quando eu cheguei Em São José dos Campos Como ele Empresário naquela época E depois Mais envolvido ainda Na política E no esporte Então E eu queria As falas Que me antecederam Eu queria dar um abraço Para o especial Para o Valdeir O meu filho E o José do seu Que são pessoas Que abraçam Como vocês O futebol E isso é importante Porque é uma cidade Com 700 mil habitantes A gente precisa ter isso É pessoa assim Que adora Que vai para São José Sai meia noite Chega lá Assiste o jogo Já volta E chega meia noite De volta em casa Depois de 600 quilômetros Então essa garra Nós temos aqui em São José E graças ao meio de comunicação Que traz essas pessoas Porque senão Apaga o fogo Do torcedor Então muito obrigado A vocês Maravilha Volta em si Vicente O Agostinho Plaça está por aqui E fique à vontade Volta em si Você é o melhor de todos Você tem o direito Da primeira pergunta Volta em si O Agostinho Que não é de agora Não Que está participando Do dia a dia Do São José Ele sempre apoiou Principalmente também O futebol feminino A gente vê o Agostinho Plaça Toda hora No estádio Nos jogos E agora Como presidente Do Conselho Deliberativo Já sabe como Manejar na internet Para fazer aquelas Videoconferências Em tempos de pandemia Agostinho Boa tarde Boa tarde Meu amigo Olha A gente sabe fazer Sim Vai ter várias conferências Né Espero realmente Aí Como Presidente Trunc Precisou sair Por motivos Pessoais E Perto profissionais Que ele está Aperfeiçoando O seu estudo Porque no direito É assim Você não pode parar Então ele está Se aperfeiçoando E a gente está Preparado assim Eu digo para você Valdecer Que às vezes As pessoas Confundem O São José Com apenas O futebol E o São José Esporte Clube É uma empresa É um CNPJ E lá dentro Do São José Esporte Clube Existe Três departamentos No momento O departamento De futebol masculino É o profissional Que a gente chama Né Acima Que é a nossa categoria Do A3 no momento É A categoria de base Os jovens E o futebol feminino Então nós temos Três departamentos lá Um O São José toca Que é o A3 hoje E o futebol de base E o futebol feminino O clube terceirizou Para a prefeitura Né Para ela tocar Essa turma Que não é fácil Um clube tocar isso Então A Secretaria de Esporte Ela sempre está fazendo Esse trabalho Né Mas a gente Como conselheiros A gente é obrigado A dar conselho Né E dentro Do Do Nossa área de conselho Tem algumas atividades Algumas ações Que foram tomadas Aqui no São José dos Campos Aqui no clube No São José Esporte Clube E que a diretoria Do conselho A mesa E os conselheiros É Não está afinado Com a decisão Que foi tomado Né Porque o conselho Eu como presidente Hoje Eu vou vencer É E digo aí Aos torcedores Principalmente Né Que é o carro-chefe Né O que dá o impulso Para nós Né A nossa alegria Eu digo para vocês O seguinte Eu como presidente Eu só assino Se o conselho Autorizar Isso está no estatuto Não é eu que estou dizendo Né Então se eu quiser Tomar alguma atitude É Patrimonial Dentro do São José Eu preciso Fazer uma ata Né Chamar o pessoal Para tal finalidade E pedir aprovação Ou não Após aprovar Aí sim Eles vão me dizer Olha Está autorizado Assinar o que eu preciso Então foi feito No passado Alguns atos Que E não foi feito Essa formalidade Né Que tem que ser feita Então esse conselho Foi uma atitude unilateral É isso que você está querendo dizer A palavra certa Você usou certo Vieira É isso aí mesmo Usou certo Foi unilateral E não pode Né Então a gente vai Rever isso aí É Para que Esteja Bem claro Porque como eu disse O São José É É Uma entidade jurídica Né Que tem alguns departamentos E um departamento Não é o time Né Ele dá mais força para o time Ele que sob sai Que é o A3 Mas Nós precisamos cuidar Das outras atividades Porque se morrer a empresa O principal O futebol vai morrer Então Então seguindo o relator O que o César Trunco Falou aqui No No nosso programa Não sei se você acompanhou Sim Ele disse que Não tinha a intenção De assinar aquela possível troca Daquela parte Que hoje pertence Ao São José Para um possível Espaço Para ser futuramente feito Um centro de treinamento Você hoje como presidente Segue o relator Então Não tem essa intenção Sim Não tem a intenção Por quê? Porque Eu seria Eu como presidente No momento E o trunco Também como era Se a gente Não tomar atitudes Nós podemos ter Posições Ações civis Contra a gente Porque a gente Obviu o erro E não apontou Para o conselho Para o conselho Desculpa Para a diretoria executiva Então hoje Quem é o presidente É o senhor Celso Então E quem tem que tomar As atitudes judiciais Para que se Reveja esse processo Que a gente Acredita Com certeza Que está equivocado Na assinatura dele É o presidente Que tem que tomar A iniciativa Não é o conselho Que provoca Ele só Passa a informação Para o presidente Celso E ele tem que tomar A atitude E sobre A possível Troca de área Não houve De jeito A maneira Nenhuma Nenhuma Repito aqui Nenhuma manifestação Da executiva Para o conselho Com informação Que ora Analisa aí A troca de área Assim ou assado Não tem essa proposta Para o conselho Analisar Como é que a gente Vai analisar Não tem Como é que eu vou Eu vou fazer Uma Uma autorização Para negociar Uma área De 30% Ou qual Nós acreditamos Que temos 100% Não tem como Né E outra Se houver interesse De alguma entidade Né Querendo Fazer alguma permuta Eu acredito Que essa pessoa Essa entidade Ela tem que Pronunciar E falar Olha nós temos interesse E vamos Agora eu vou falar Eu tenho interesse pessoal Vamos Quem quer Não Não é bem assim É Ô Vira Me permita aí Pois não Me permita aí Que o negócio é mais profundo Né É Há conselheiros Que entendem Que quando houve Aquela Desmembramento Do polo esportivo 70% Ficaram para a prefeitura 30% Para o São José O São José Teria sido lesado Né E não aceitaram Aquela divisão Da forma que ocorreu Tal E pode ser isso aí Que o Agostinho Esteja falando E provavelmente É isso A que se refere Aquele conselho Patrimonial Do clube Citado Pelo César Trânque Que acabou de pedir Licença Do cargo De presidente Do conselho Se esse caso aí Está entreaberto Fica difícil Seguir adiante Com futuras negociações Mas aí tem dois detalhes O próprio Agostinho Falou Ele como presidente Do conselho Ele não decide nada Quem decide É a assembleia Ele tem que fazer Uma reunião Todos os conselheiros Têm que votar Tipo assim Aceitamos 30% Contra 70 Assunto encerrado Bola pra frente Ou vamos brigar Na justiça Até que o Gilmar Mendes Nos dê uma sentença Favorável Daqui a 10 anos Pronto Tem que definir Outra coisa O que a diretoria São José Pede ao conselho Autorização Pra abrir Conversações Sobre troca Ninguém está falando Se vai trocar É isso É por aquilo Abacaxi Por banana Laranja Por limão Não Ele quer O presidente executivo Uma autorização Do conselho Então reúne o conselho Coloca na pauta Faz a videoconferência E aí a maioria Dos conselheiros Define Se deixa o presidente Da executiva Conversar sobre troca Ou não Eu acho que é por aí Né Agostinho É que como eu já estou No conselho Desde novembro Do ano retrasado Então as conversas Internas Estão bem Definida E focada nisso De que não houve Uma assinatura Formal Dentro da Delegalidade Do estatuto Do São José Né Então Alguns Alguns Sócios Patrimoniais Mais antigos Eles estão Cobrando do conselho Que a gente Cobre da executiva Para tomar uma atitude Porque senão Eles vão entrar isoladamente Como sócio Patrimonial Que era sócio Na época Né Eles levaram prejuízo Porque ele era sócio De lá E deram E pior que Você sabe Né Tinha um débito De PTU E 100% Do débito Ficou lastrado Nos 30% Então veja só Um acordo Que não devia ser assinado Deixamos 70% Para a prefeitura Mas o 100% Da dívida Ficou com a gente Isso é impossível Condição Negocios desse Mas Agostinho Se houver agora Uma negociação Colocamos assim Entre a atual Direteria executiva Com apoio do conselho E atual E atual administração Pública Não pode ser tudo isso Conversado no pacote Olha Vamos trocar isso Por isso Mas aquele PTU Morre Aquele poste torto A gente desentorta Aquele espaço Que ficou assim A gente devolve Aquele uso Do teatrão A gente deixa Para vocês Durante A segunda-feira Tudo isso Pode ser conversado O que é necessário É que o conselho Dê a diretoria executiva Autorização Para abrir conversações Depois Se a proposta Não vier de forma interessante Ela é rejeitada E paciência A vida que segue O que não pode É meia dúzia De conselheiros Acharem que é isso Meia dúzia De conselheiros Nem saberem Que isso está sendo discutido Tem que fazer reunião Faz uma assembleia Abre a videoconferência E põe para todo mundo Discutir Agostinho Aquilo que você falou Os conselheiros Na meia dúzia Você falou Eu sei que você falou De uma maneira Genérica É porque Foi uma comissão Geralmente a comissão É de seis Não é isso No São José Quando você fala Uma comissão Então tem uma comissão Que foi eleita Que foi eleita Pelo conselho Ela foi eleita Pelo conselho Justamente Para levantar isso Então o conselho Deliberou A formação Dessa comissão E essa comissão Chegou O relatório final Que apresentou Para o presidente Até então Que era o Trunquio Que esse documento Foi feito De forma Equivocada Que não tinha Competência De ser finalizado Como foi Mediante isso O César Trunquio Com o presidente Notificou O presidente Executiva Para tomar As dividas Medidas A comissão Fez um relatório Ela tem que Entregar esse relatório Para todos os Conselheiros Analisarem Antes de qualquer Procedimento Ela não faz Uma comissão Entrega para o presidente Do conselho Deliberativo Que passa a bola Para o executivo E os demais Conselheiros Que não participaram E que confiaram Nessa comissão Eles têm o direito De discutir o assunto Você não acha Que o negócio Ficou meio Meio assim Torpo Olha A partir dos momentos Que eles autorizam A criar uma comissão Essa comissão Eles autorizaram A comissão A tomar As medidas Então O fato seguinte Continua Senão não adianta Ter a comissão A comissão É para levantar Um assunto E colocar em plenário Para discussão A comissão Não é para chegar Com o resultado definido Agostinho Que nem No congresso Nacional A gente vê isso Para com isso Agostinho Eu acompanho O conselho deliberativo De São José Há 40 anos Não é assim A comissão Vai lá Estuda Identificamos Que o poste Está torto Faz uma reunião Com todos os conselheiros E aí conselheiros Vamos desentortar O poste Vamos arrancar O poste Ou vamos cobrar Indenização É assim que se faz A comissão Não decide nada Ela faz um relatório E esse relatório Deve ser colocado Em assembleia geral Para todos os conselheiros Senão Não precisa ter conselho Não é Agostinho É Valdeci Esse é um caso Que a gente acredita Que é um caso Polêmico Porque algumas pessoas Acreditam Que uma vez assinado Está assinado E na verdade Quando está assinado Irregular Mas eu assumi ontem Eu assumi ontem Estamos conversando ainda Conversando ainda Com o conselho Que durante semana Eu estou levantando Mais informações Agora com o presidente Para tomar as atitudes Que caiba Para que decide Ou não Sobre o que nós vamos fazer Do outro lado Como eu disse Já tem Vários sócios Patrimoniais Que vai entrar Com ação Se caso A executiva Não entrar Porque o fato Está lá Não foi A assinatura Não vale Entendeu Aquele documento Não tem Legitimidade Para ser assinado Como por presidente Do conselho Na época Então esse fato Está claro Não tem o que discutir Só temos que buscar lá Isso aí Agora se caso O município Achar por bem Que como Eu tenho certeza Que o prefeito Todo o staff Da prefeitura Gosta da nossa águia Torce para São José Sabe da importância De ter o nosso futebol Eu acredito Que eles também Vão fazer Vão chamar A executiva Para uma conversa E apresentar Uma proposta Para a gente ter Um CT Adequado Com o campo De futebol sintético Ter tudo Uma preparação Aquilo que se falou Aquela dívida Não era Vamos trabalhar nisso As dívidas Daqui para frente Vamos trabalhar Porque tem um assunto Que você Que a gente esquece Porque quando a gente Quer usar o espaço De outro lugar A gente tem que fazer Uma contrapartida Da Do local Que a gente está usando E a prefeitura Hoje usa o São José Para disputar O futebol feminino Usa o São José Para disputar E hoje não tem Nenhuma ligação Para você ter uma ideia Valdensir Todas as ações Trabalhistas Que o futebol feminino Recebe Vai cair na conta Do São José Tá certo Valdensir Infelizmente Nós não temos mais tempo Já são 4h59 Eu preciso passar Para a rede Valdensir Esse papo Vai continuar ainda Com o Agostinho A gente vai combinar Com ele Vai voltar aqui Novamente Para a gente Continuar o assunto É um assunto polêmico Realmente Peço desculpa A você Valdensir Mas hoje Peço desculpa A você Por centralizar A entrevista É uma equação Que é boa Obrigado Agostinho Abraço querido Vamos se ver aí Boa sorte No novo compromisso Da presidência Do conselho Tá certo Amém para nós Conto com você Valeu Valterceiro Um grande abraço Para você Ótimo final de semana E segunda-feira Você volta Grande abraço E até a próxima Valeu Cinco horas em ponto Agostinho Obrigado pela sua presença Desculpe Mas o tempo urge A gente tem que passar Para a rede Obrigado pela sua presença E você volta futuramente Para a gente conversar Um abraço Vê Agostinho Felicidade Felicidade Muito obrigado novamente Conte sempre comigo A gente quer esclarecer E somos São José Sempre Um abraço Esse é Agostinho Claudinho Plaça Presidente do Conselho Deliberativo Da Águia do Vale Passando aqui pelo microfone Nos fez uma visita Aqui ao vivo Nos estúdios Da Rádio CBN Com a participação Do Volta em Sir Vicente E do Agostinho Eu Vieira Júnior Coloco um ponto final No nosso Parada dos Esportes De hoje Em nome de Padaria Flor de P Dois endereços Em São José dos Campos Para melhor atendê-lo Uma unidade no Jardim Aquários Outra no Jardim Paraíso Central das antenas Onde tem tudo Para sua TV Tudo em produto Century Rua Rubião Júnior Trezentos e dezesseis No centro da cidade E Vinac Consórcios Quem poupa na Vinac Realiza todos os seus sonhos Acesse Vinac.com.br Com os trabalhos técnicos De Ed Chorramiro Nos botões mágicos Da CBN Vale Eu Vieira Júnior Me despeço E convido você A voltar com a gente Na segunda-feira A partir das quatro da tarde Com mais uma edição Do Parada dos Esportes Vem agora O repórter CBN E na sequência O ponto final Com Carolina Moran E também O... O Rodrigo Boccardi Tá nervoso Esses últimos dias Até esqueci o nome dele Rodrigo Boccardi Vem aí Cinco e um Grande abraço Ótimo final de semana Cuide-se hein Carnaval tá chegando hein Abraço Sexta-feira Doze de fevereiro De dois mil e vinte e um A Advocacia Geral Da União Negou um pedido Da Justiça Federal Para priorizar A distribuição De vacinas Contra o coronavírus No Amazonas O pedido Tinha como base Os números Recordes Da doença No estado E o colapso Nos hospitais De Manaus E outras cidades O governo amazonense E a prefeitura Da capital Tem um prazo De vinte dias Para comprar vacinas Suficientes Para atender Aos grupos prioritários De imunização A primeira pessoa Que recebe